O forró do campear, a melhor prévia junina de Arco Verde, movimentou a noite dos apaixonados pelo forró. O evento, o mais tradicional do São João de Arco Verde, reúne ano após ano, gente de todas as idades, numa animação só. O forró de Candeeiro foi a primeira banda a se apresentar e colocou todos os convidados para arrastar o pé. O que o chão retorne com fome, mas também não deixa a linda do ar. O que o tempo é escuro, é que eu tenho que levantar noаче de verdade. Vamos embora nós, vamos embora assim, sonora gostar, por ti não me lembra mais. Pra ser fecheado no lugar, a açor é que eu tá dando depois a gente enfrentar, mais unir e depois ele se arrependa. Gente que as crianças vão com mais. Mais um ano de sucesso, Forro do Campeá. Como é que você se sente realizando a melhor pré-vejeunina do São João de Arcovê? Olha, Dássio, o importante é a credibilidade. E a resposta está aí. O clube está cheio. O Campeá é uma festa tradicional, que há oito anos eu estou aqui à frente da festa. Graças a Deus, todo ano cresce mais. Eu agradeço muito a presença de todos. Como é que você escolhe as atrações, Sandra? Para todo ano ter essa procura enorme das pessoas pelo Forro do Campeá. Olha, primeiro eu acredito na diversidade cultural de Arcoverde. Arcoverde tem muitos cantores, muitos poetas. E eu não vejo necessidade de trazer. São maravilhosos todos os que vêm para as festas de Arcoverde. Mas eu dou prioridade aos artistas de Arcoverde. A segunda atração da noite, o cantor arcoverdense Wagner Carvalho fez um show empolgante, cantando seus grandes sucessos e os clássicos do forró. A segunda atração da noite, o cantor arcoverde. O café é um café, o cantor arcoverde. Wagner Carvalho, mais um ano tocando no Forro do Campeá. A melhor prévia junina atual em Arcoverde. É isso aí, Darcy. É um prazer, Danário, a gente sentar aqui. Porque é uma festa de tradição. Como você falou na rádio, e a gente sabe que isso é certeza do que você falou, é que é a melhor prévia de Arcoverde e hoje é o forró do Campeá. E assim, Sandra faz um forró desse com todo carinho, uma organização perfeita, som de qualidade, uma turma seleta. Então é só sucesso. O que você preparou de repertório para apresentar a todo mundo que está aqui no forró do Campeá hoje? Darcy, é o forró que a gente gosta. O forró pé de serra, o forró de raiz. Tem música nova, a gente vai cantar aí no Arrasta Pé. Dessa vez é é extra, aquela questão de misturar o São João com a questão da seleção brasileira, da Copa do Mundo. Então assim, a gente espera que a festa todo mundo curta. Já está aí a banda tocando, que é o forró do Campeá, outra banda sensacional aqui de Arcoverde. E é isso que ela faz, valoriza os artistas da terra. Como é que está a agenda de shows para o São João, Wagner? Vem aí o São João e você já está preparado com a sua banda. Darcy, a agenda está boa, mas vai melhorar mais, porque tem muita coisa que ainda está para ser confirmada, algumas datas, né? Mas a gente, eu acho que vai cantar mais do que o ano passado.